E, pô, outra coisa aqui para motivar a companhia das pessoas. Porque o concurso público muitas vezes é uma batalha meio solitária. Se você não tem amigos, se você não tem família e tal... É muito solitária. É, ninguém vai... parece que é deserto do Saara, assim. Ninguém vai te entender, você está sozinho e tal. Então, se cercar de pessoas que estão nesse mesmo propósito, te ajuda também. E nesse caso, minha esposa me ajudou. Ela fez esse calendário para mim e aí, pô, todo dia eu ia marcando com um X, assim, os dias que eu estava estudando e tal. E no dia da prova, tinha uma surpresa lá também no calendário. Pô, isso aí anima demais, entendeu? Então, assim, as dicas que eu daria para quem está desmotivado, está pensando em desistir. Primeiro, quando você olha para trás, vale muito a pena. Eu não me arrependo nenhum dia de ter estudado cinco anos da minha vida para estar onde eu estou hoje. Foi a melhor decisão que eu já tomei. Segundo, se você está precisando de dinheiro, serviço público pode te dar isso. Qualidade de vida pode te dar isso. Estabilidade pode te dar isso. aprimoramento profissional pode te dar isso. E a última coisa, precisa se rodear de pessoas que vão te dar esse suporte. Porque muitas vezes a família mais prejudica do que ajuda. Ah, vem para cá, você nunca reaparece. E você tem que pagar esse pedágio. Vem comer uma pizza, vem passar o final de semana aqui. Mesmo que querendo ajudar, acaba atrapalhando. Com certeza. Então assim, enfim grupo de WhatsApp, enfim grupo de Telegram, que tem concurseiros juntos lá, que um vai no imã no outro, passa a mesma coisa assim. Eu no decor da vida de concurseiro, eu fiz vários amigos que me ajudaram para caramba nos momentos que eu estava mais triste, desanimado a estudar. E foi fundamental assim na minha jornada. Então eu falaria essas coisas assim, eu acho. O que talvez seja o pior problema do concurseiro que desiste. Você tem ideia mais ou menos? O que você pode pensar? O pior problema? É, do concurseiro que desiste. Por que que os concurseiros eles desistem de forma geral? As pessoas não conseguem manter uma linha, desculpa. Estou tossindo bastante, mas desculpa. Querendo ou não, é um negócio que exige muito sacrifício e disciplina. Talvez a incerteza? Incerteza, às vezes não vem o concurso, às vezes você passa no concurso, o concurso não chama, às vezes chama, sabe assim? Aí você, é um risco. Mas tudo na vida tem risco, né? Você tem que escolher seu risco. Tudo na vida tem risco. Se você for começar um negócio, vai ter risco. Se você vai trabalhar em outra empresa, você vai ter risco. O concurso público é arriscado, na medida que sim. Você não sabe como você vai na prova, você não sabe o que o órgão vai fazer com a sua posição. E depois de um tempo, o que acontece? Principalmente, o que eu acho também, Anderson? No tempo, o índice de candidato vaga nos concursos vem aumentando muito. 20 anos atrás, era uma outra história para passar em concurso público. 10 anos era uma outra história e hoje é uma outra história. E daqui a 10 anos será outra história. Será outra história e provavelmente mais difícil ainda. E a gente fala também essa questão que hoje em dia a gente tem internet, as coisas estão mais acessíveis. Igual você falou, eu quero começar a prestar concurso hoje. Eu quero começar no ramo dos concursos hoje. Você vai lá no YouTube, você tem um monte de coaching, tem o pessoal te dando dicas, te orientando para você não perder tempo. Então, antes, a gente sempre frisa isso aqui, os velhos. Antes a gente ia lá no Folha Dirigida, na banca, pegava o jornal, vamos ver o que tem de concurso. Ou seja, hoje com a facilidade de informação, é igual você falou, você consegue hoje começar a se preparar para um concurso que está para sair daqui a um ano, daqui a dois anos, ou que você sabe que vai sair em algum momento. Lá atrás, há 20 anos atrás, não. Às vezes a gente começava a estudar depois que saiu o edital. Porque, vai que não sai nada isso aí, vou ficar perdendo meu tempo. Hoje não, hoje você consegue ter essa dimensão. E é o que eu falo com o Anderson, hoje também tem uma coisa que facilita muito, que é essa questão de você acompanhar todo o processo. É igual a gente fala dessa questão de preocupação de, ah, tem maracutaia, tem não sei o que. Hoje você consegue acompanhar, você está no fórum com as pessoas que foram aprovadas, às vezes você está ali e tem três vagas, ali no fórum está o primeiro, está o segundo, está o terceiro, o quarto. Tipo, todo mundo que está na iminência de ser chamado, está ali no fórum, está trocando ideia. Então, não deixa de ser uma forma de você, de transparência, de você acompanhar o processo. Com certeza, e esse índice, essa profissionalização dos concursos, fazem com que inevitavelmente muitos desistem. Porque o meu concurso TCU, por exemplo, 20 mil candidatos para 20 vagas, é natural que 90% vai desistir. É natural, é uma concorrência quase que desleal. Mil para um. Mil para um. Tem concurso de medicina, na época que eu fazia vestibular, que eram 500, 600 por vaga. O TCU foi muito mais concorrido que esse concurso de medicina, os concursos em geral, por exemplo. Então, assim, é uma concorrência muito nervosa. E você precisa ser profissional, precisa agir como se fosse um atleta de alta performance mesmo. E nem todo mundo está disposto a pagar, porque é um preço altíssimo, altíssimo. Quase existe várias vezes. Ah, isso que eu ia te perguntar, sobre desistência. É, várias vezes. Se você se arrepende de alguma coisa, do modo como você estudou, acho que eu deveria ter feito assim. A gente sabe, você chegou lá. Claro, você chegou lá. Mas, de repente, você acha que você poderia ter mudado alguma... Você mudaria alguma coisa do que você fez, da desistência também? Cara, talvez a única coisa que eu tentaria fazer seria ter mais leveza na minha jornada, assim. Porque teve períodos que eu estudava muito, mas o edital estava tão longe. Não tinha por que eu ficar dando tanto gás. E aí, isso você só aprende com mais sabedoria depois, né? Para saber, tipo, ah, não vale a pena dar tanto gás agora, tanto depois. Então, acho que teve períodos que eu me estressei muito sem necessidade. Porque eu continuava estudando, assim, que nem maluco. E não precisava. Mas, fora isso, acho que eu não me arrependo de muito, né? Porque deu certo, graças a Deus. É, exato. Mas, é.